O Vaqueiro chegando, tudo bem gente boa? Na medida doutor Oi Ivan, tudo bem? Dá-nos trabalho E esse aí Olha o cavalo bonito passando Ivan, tudo bem? Tudo bom doutor E o valor desse cavalo? A linha é para render para 1.100 O tadinho Ivan Mudou 600 Está andando né? Está andando É um cavalo bonito né? Bonito Manso Manso de campo Manso de campo Campo pessoal, olha aí Oi Ivan E o valor completo para ninguém pichinchar mais 1.100 1.100 1.100 Pelo menos não tem como Não tem como Aí o cavalo vai sair do ramo né Aí sai de campo Falou para o meu neto João que estava doente Mas melhorou Me melhorou Graças a Deus E a minha menina de São Paulo E eles viram lá? Vem Vaqueiro, estão vendo E o nome dela? É É Vaniela Ah Dona Vaniela Um abraço aí do doutor Ivan Doutor Ivan Valeu Ivan Boa sorte Pessoal 1.100 Esse cavalo Se você pretender comprar Fala com o Ivan Aqui no município de Dois Riachos Pessoal É uma das melhores feiras de cavalo do sertão Viu Ivan? O pessoal pedindo seu telefone É Mas não estou usando não Quem não né? É Não estou usando não Só na feira né? Na feira Valeu E esse aqui é quanto? Esse aqui é teu também? 1.200 É tudo nosso É 1.200 pessoal Esse aqui ó Esse cavalo vermelho Né Alfredo? Senhor 1.200 né? 1.200 é Aí Alfredo O pessoal pedindo telefone Vocês aí Poderia deixar novamente? Pode Número do telefone é 981-54-70-61 82 Alagoas 82 Do Riacho Alagoas Muito bem Quem pretender comprar esse cavalo Fala com o Alfredo Ou Ivan Isso Fechou Ó pessoal Cavalão bonito aqui Cadê o menino de Águas Bela? Isso aqui é Tudo bem pessoal? Estive em Águas Bela mês passado Tudo bom? Tudo bom E o seu nome? É William É William Vaqueiro É Pega o banho do mato? Uf Toda hora Nói né não? Uf É sim É E o seu nome? O Wilson O Wilson é de Águas Bela Águas Bela Vim comprar cavalo bonito Vim olhar aqui Vamos ver que arrumou um pôs arrumado Mas não tem não né? Agradou ainda não? Agradei não E o seu nome? É Silvânio Silvânio Águas Bela também Bela também Onde tem homem bueiro E cavalo Bom alazão Nós tá aqui Ninho do Riacho Nós saímos de Pernambuco Outro estado Estamos aqui nessa terra Então Você é bom rapaz É? Rimou Rimou Você é bom gente Olha o caminhão passando aí pessoal Vim comprar cavalo Vim Não canta direto Não tem uma pessoa que acompanha a gente né? Pra ensinar Olha Você já deu o primeiro passo Ninguém nasceu aprendido É verdade mesmo Pra mim fazer esse trabalho que eu tô fazendo aqui Eu não sabia É verdade Eu estudei É verdade mesmo Então a partir do momento que você se dedica àquilo Você vai trabalhando Estudando Daqui a pouco faz um verso igual o Zé de Almeida É verdade Parabéns viu? Obrigado Pronto Valeu Ô Sebastião E esse aí o valor? Foi E o valor desse cavalão? O cavalo é dois mil Ó pessoal O cavalo Sebastião aqui Dois mil reais Olha aí direitinho E ainda tem uma conversa Cavalo fêmea É fêmea né? É Tá bom Dá pra vender por mil novecentos e noventa e nove Dá pra vender pessoal Por mil novecentos e noventa e nove Essa égua bonita Mansa Baxeira né? Feira E o telefone? O telefone rapaz Eu perdi ó Só na feira É só na feira Pronto Tá bom Depois dá uma cavalgadazinha pra gente mostrar Rapaz aí tá preparado amigo É Pra fazer os laboros né? Já pois Valeu Um abração viu? A hora Pra você rever o amigo Valeu Ó o homem aí Tudo bem? Aí então Vem comprar um cavalinho Olha se fez comprou uma bestinha aí É Qualquer maneira né? O cavalo tá pedindo dois mil aí Dois mil aí nessa aí Ué lá Essa aí é mansa né? Se agradou não? É muito é um É muito né? Muito Vale uns mil né? Vale Vale Tá que beleza Sabe lá quando O papai falou Quer dar mil É mil Quer dar mil O resto tá quando? Sabe lá quando Sabe lá quando Quando chover Quando chover E se der chover hoje? Por mil Vamos vender aquela jumenta ali Por mil Qual é? Qual é? Por cavalo Aquela jumenta ali é mil É É É Jego tá mais caro que cavalo Tá caro não tá? Tá Na hora Boa ela aí Olha ela aí Ó pessoal Tem um carro de jegue aqui Vários cavalos aqui pra vender E é Tudo bem vaqueiro? Sebastiãozinho Sebastiãozinho Tudo bem? Parece comigo? Parece Olha aí Tá certo Sebastiãozinho É o Sebastiãozinho Tá no meio aí pessoal O cavalo passando E aí Vai botar um dinheirinho? Vai botar Ah Vai botar de quanto Sebastião? Ele botou Mil e novecentos Mas Hoje em Vamos sem conta? Noventa e nove ainda Mas ele chega junto Oi Esse bicho é sabido Que é a piga Sabido dele Pronto Aqui pessoal Cavalão bonito Aqui em dois iachos Se pretender comprar Venham pra cá Tá? Aqui só tem cavalo alinhado É Faz propaganda rapaz Aí Esse aqui é quanto Alfredo? Mil e duzentos Mil e duzentos Esse cavalo aqui Cavalinho manso Né Alfredo? Manso pra menino e mulher Alfredo Concele tudo Esse valor Só o cavalinho Cavalinho né? Manso né Ivan? Manso É manso É Ivan não perde feira Sempre tá na luta Né Ivan? Eu digo o que Deus quiser Vaqueiro E digo mais Essa feira só acontece Porque o senhor vem É porque nós estamos aqui Quando a gente tiver Tá perdido Para tudo É para Mas nós não podemos deixar não Tem que parabenizar As pessoas que trabalham Os pecuaristas né? Trazendo os animais Compra, vende E trabalhando Mas Deus ajuda né? Ajuda Trabalhando Deus ajuda Mas escolou já hoje? É Vende uns aí Já vende uns aí Isso aí É E onde o senador Deu certo? Deu uns animais Mas é caro Tá pouco Senador né? É Tá pouco Esse cavalo que vende Com mais de valor É Tá bom Olha Vamos mostrar aqui O cavalo do pessoal Tem mais ali pessoal? Cavalo bonito Cavalo tem muito Né? E teu nome? É José Admilson Admilson veio de onde? De Santana de Penema Vem comprar um cavalo não? Não Tocou por velha Pô Galinha Essas coisas assim Poder parar né Admilson? Passar aqui pra dar uma olhadinha Pela aqui né? Como é que tá? E bom trabalho você também Trabalhando bem tá? Graças a Deus Você já viu os vídeos? Já Assine direto E é Sergipe Sergipe também né? Lá em Monte Alegre Tá isso mesmo É verdade Tá com vontade lá também Lá é bom de ovelha Será aí galinha? Bom também Tô com vontade lá também Se Deus quiser Se for lá Porco lá também Valeu Um abraço viu Oi E o rapaz aqui tá com carrinho de jegue né? É Rapaz Ele não afronta não Assim no sol E possuiu eles há quanto tempo? Muitos tempos Bom de arado Bom de carro Não eu não tô entendendo de arado É arado Por causa da terra Por causa da terra E é? É Boto no aradinho Por causa da minha terra Cegado com eles Cegadinho Ave Maria Dois jegues Desses é difícil É difícil mesmo Mansinho né? Mansinho Carro Isso é empareadinho né? É bem empareadinho Olha pessoal Bem empareadinho É bonzinho É bom É primeiro Não afronta não? Não, não Jego não afronta não E é? É jego afronta não Isso aí o carro não vai estar preso O carro tem que botar o peso Que eles podem Pode botar muito peso Não, pode não É Bota dois tamborzinhos da água Eu boto Qualquer maneiro Eu boto dois tambor Aí Assim no verão O senhor carrega uma aguinha com eles? Carrego, carrego É Água Faz os labores de casa De casa palma Estaca Tudo Eu caio com eles É melhor do que dois boas Sabe por quê? Porque Como mais pouco E é bom de encangar E qual a alimentação deles? É milho Milho É milho Como milho e farela E é? É milho e farela O carro dá para o bichinho de força São gordinho né homem? É bom É bom É bom Olha o seu nome Chico Onça Chico Onça é Dois Riachos? É Apelido Apelido Mas o meu nome mesmo é francês É Todo mundo tem um apelido né? É Eu fiz a Chico Onça Pegador de Onça Quando eu era novo Pegava no estado de Bahia Bahia? É E era? É Bahia Eu morei muito na Bahia ali Foi O senhor morou muito na Bahia Morei Morei Bem rapaz Aí chama Chico Onça É Mas é francês Meu nome Apelido É Todo mundo tem um apelido Mas vai vender o jeguinho não? Rapaz Vou Deixar dinheiro Eu ia vender Mas o negócio estava tão ruim O senhor está pedindo quanto neles dois? Mil e seiscentos Com a carroça e tudo? Tudo Com tudo De jeito aí Com canga Vara Tudo Se o cabra quiser Eu vou também Imagino Passa uma semana Já vai Depois eu vou Valeu Um abraço Viu Chico Onça Beleza Beleza Isso é pessoal Dois jeguinhos aqui R$ 1.600 Com a carroça e tudo E são mansinho O nome deles Loredo 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 Um é Loredo e outro Mariano Loredo e Mariano Muito bem E é um dois nomes interessante É isso mesmo É Valeu viu Pronto pessoal Está aqui Carrinho de jegue E o pessoal negociando E esse aqui vaqueiro Está pedindo quanto? Pedindo quanto Nesse aí? Três pontos Três mil? Rapaz é ligeiro E aí vai botar um dinheirinho? Botei mil Mas ele ficou longe E aí? Tem como enxugar nada não Para o rapaz? Pernambuco como é? É? Pernambuco É O homem veio de águas belas Diga o valor completo Desse cavalo E aí? Eu vende ele por R$ 2.900 E aí? Tirou nem nada Tirou de nada não Ficou longe não foi? Ficou demais E aí? Vai botar um dinheirinho não? Não, não, não Não estou afim de comprar animal hoje não Não, né? Não E aí tem o nome? Paulo Jorge Jorge, tudo bem E você? Esse jeguinho é seu aí? É E é? Vem vender? E o valor desse aqui? R$ 600 quanto? R$ 600,00 pessoal Jumento aqui É mansinho? É mansinho R$ 600 É coisa boa Gordinho Significa dizer que o senhor zela, né? Zela, zela Tem que zelar os animais, né meu irmão? Verdade Para criar os animais para não zelar, não funciona Isso é verdade mesmo Tem que cuidar do zelar, da comida, né? Trabalhar com eles também, né? Trabalhar com eles Até porque ajuda, né? Muito as famílias Verdade, verdade E aí seu nome? Clédison É de onde? Do Olivença Do Olivença, tá certo, Clédison E esse jegue aí, de quem é? É meu também É teu também? Eu trouxe para vender isso aqui só Ah, isso aqui é R$ 600,00 Ainda tem uma conversa Conversa ainda Olha pessoal, tem uma conversa, viu? É mansinho de carroça, né meu irmão? Carroça de carro E o nome desses dois aí? Aqui é roxinho e pretinho Rapaz, seu manso? Seu manso Anda para todo canto com ele? Anda Puxa, tambor, d'água Qualquer, para todo canto Para terra com ele? Aro Aro também com ele É, é mansinho rapaz É alinhado, viu? Tem o carro de jegue aqui Não é bonito, né? Vai dar um dinheirinho, não? Ele não quer vender não Ele quer vender o jegue lá Ah é, tá certo Pronto, deixa eu mostrar eles aqui Pessoal, o nome deles é? Roxinho e pretinho Olha pessoal, roxinho e pretinho Aqui, ó Carrinho de jegue Aqui Eles fazem os laboros É bonito, rapaz É o carrinho de jegue, olha E tem muito cavalo aqui Tudo bem? E esse aí é quanto? O menino vendeu, não é minha não Vendeu já, foi Vendeu já Lá do rapaz ali, né? E foi quanto? Vendi para o 600 600 reais com selo e tudo? Não, só ela É, de qualquer maneira Baixeira É, baixeira, né? É, baixeira, boa E o teu nome? Alexandre Major Osdoro Major Osdoro, né? É Aí tá aí nas labutas, né? Estamos sim Fé em Deus, né? Toda feira Toda feira E viu naquele dia o vídeo? Veio Ficou bom, né? Ficou bom, graças a Deus, né? Muito bem Então é isso E o rapaz tá vendendo uma cabrita aqui, ó Também É tua? É Ô gente, e o valor dela? Essa cabrinha eu comprei por 800 nesse tanto Mas é uma cabra bonita É, a Marran Primeira cria É, primeira cria, né? Ó aí E botaram uma cela em cima dela, foi? Foi tu, foi? Não Ah, pra não se queimar, né? E dá quantos litros de leite essa cabra? Dois litros e meio, o cara me garantiu Na verdade, ó Você vê que o obre dela aqui, ó Mostrar pra você É maior de que certas vacas Não é? É bonita Você vai criar a cabrinha? É, pra criar Olha, rapaz Tô perguntando se vai vender Comprei por 800 nesse tanto 800 reais, né? 800 Ah, mais caro do que é uma vaca Tem vaca ali de 800 reais Vaca velha, né? Preço, é Mas é isso Pois Desejo boa sorte aí pra o senhor, viu? É, pra você também Pra todos aí Valeu Tudo bom, Rafa? Tudo bom, vaqueiro? Aí, fala com o homem Tudo bem, vaqueiro? Tá certo O leite dessa cabra é branco É, mudaram, né? Mudaram a cor, hein? Leite da cabra branca é preto Ou leite da cabra branca? É Se você pretender comprar cavalo Venha pra dois riachos aqui, ó É muito cavalo aqui hoje, pessoal Ó Tem cavalo, tem jegue Tem tudo aqui no município de Dois Riachos Na fila do cavalo Se pretender comprar, venha pra cá, tá? Então, tá bom Muito obrigado a todos e todas Pelo carinho da atenção Compartilhe nossos vídeos Seu ok, seu comentário Para que a gente possa continuar mostrando A cultura do nosso sertão Vamos agora para a feira do gado Vamos lá Vem comprar um cavalinho Vem comprar um cavalo? Dá umas olhadas aqui Olhada, né? É Aí, seu nome? Romário É de onde, Romário? Diga-se Você veio de longe? De longe, vem me dar uma olhada aqui É Uma olhada aqui nos animais, né? Mas tem uns cavalinhos aí pra vender Valeu, Romário Valeu, garoto Tudo bom? Valeu Oxe, Demi, luxura Vem comprar um cavalo, foi? Não, vem, olha aqui Foi com um rapaz E foi? Foi Vou entregar outro aqui Que eu vendi o cara aí Teve dinheiro pra fora Que não tem GTA É Mas tem que desenrolar Mas já se rolou hoje? Graças a Deus, amor Já vendi, já comprei Já estou aqui terminando Tá certo E aí apareceu hoje É, foi Vou ali agora Feira do Guado Vamos visitar nós lá É, vou lá O meu corral é ali na Azulê Depois do Guado do Guado Do outro lado Feira é cedo É cedo Quatro horas a gente Nós estamos por aqui É, pronto Valeu, viu? Tô caçando um cavalo aqui Na hora Pronto Então tá bom Vamos lá Tchau